O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Mas como, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez, nós não vai mais O que foi que nós fez? O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Mas como, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez, nós não vai mais Hoje em dia encontremos com o Ernesto Quem pediu desculpa, mas não nós tentemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Quem pediu desculpa, é do recado, não acontece O Ernesto nos convidou O Sam, ele mora no Brás Mas como, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez, nós não vai mais Outro dia encontramos com o Ernesto Quem pediu desculpa, mas não nós tentemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa O Ernesto, ele mora no Brás O Ernesto nos convidou No Sam, ele mora no Brás Mas como, não encontramos ninguém Nós voltemos com uma vaiva e uma reiva Da outra vez, nós não vai mais Da outra vez, nós não vai mais Da outra vez, nós não vai mais O Ernesto, ele mora no Brás E aí Obrigado.